Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje 4080 Super, análise completa dela em 3 processadores, 3 resoluções, 16 jogos, cara, e vocês vão ver capturas de tela e gráficos dessa placa, tá? Vamos parar aqui pra conversar sobre várias coisas dessa placa aqui, mas antes eu também queria agradecer a Galaxy por ter me cedido essa placa, me emprestaram essa placa, tá? E a melhor coisa de trabalhar com a Galaxy é que eles não me cobram nada, tá? Eu não tenho que fazer jogo específico, eu não tenho que falar coisas específicas, eles não me cobram nada. Eles me entregam a placa aqui em casa e eu faço os testes como eu bem entender, nas metodologias que eu bem entender, tá? Essa que é a parte mais legal de trabalhar com os caras, tá? E eles têm 3 anos de garantia dentro do Brasil, desde lá do começo da Galaxy eles têm me enviado as placas e eu agradeço muito a eles por isso, tá? Então, hoje nós vamos ver aqui as capturas de tela, nós vamos ver gráficos, vai ter coisas bem legais, tá? E jogos novos que nunca apareceram aqui no canal, vale lembrar, cara, que agora como eu tô meio enferrujado, né? De voltar a fazer benchmarks depois de praticamente um ano sem pegar várias bancadas pra fazer testes, tá? Mas muitos desses jogos, cara, eu quero feedback de vocês, se gostaram ou não, tá? De ter adicionado certos jogos aqui nas nossas metodologias, tira jogo, André coloca jogo. Cara, eu estou aberto, ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo da gente adicionar novos jogos e mexer em algumas metodologias específicas, tá? A bancada que nós utilizamos aqui para fazer todos os testes, deixa eu pegá-la aqui pra vocês. A bancada que a gente utilizou aqui então, cara, foi ali os 3 processadores da Intel, tá? Eu peguei as versões mais baratas de cada um desses processadores. Lembrando que eu peguei a versão F simplesmente pra economizar 100, 200 reais em cada processador, mas eles têm exatamente o mesmo desempenho do que as versões não F, ok? O CPU Cooler aqui foi um Deepcool AK620, tá? Mais do que o suficiente pra levar todos esses processadores aqui com uma mão nas costas, até porque todos esses processadores já vêm com o Cooler Box e vocês vão poder aí utilizar um AK620 com bastante folga, tá? A placa mãe que eu comprei aqui foi umas ROC Z790PG Lightning DDR5, tá? E as memórias ali foram utilizadas duas vezes 16, 5600 no Core i7 e 4800 no Core i5 e no Core i3, que é o recomendado pela Intel, tá? O SSD eu botei um de 2TB, a Data Legend 800, super de boa, super simples, é um dos mais baratos que eu achei quando a gente foi comprar essa bancada e o driver foi utilizado ao 461.09 da NVIDIA. A fonte que nós utilizamos aqui foi uma 1200 Polar X2, tá? Lembrando que você não precisa de uma fonte dessas, né? Mas foi a fonte que a gente comprou pra utilizar placas aí high-end no futuro, tá? Galera, eu vou colocar todas as capturas de tela, vai ser em torno de 5 minutinhos, né? Eu compilei ali pra ficar um pouco mais rápido, um pouco mais didático. O tempo vai ficar sempre marcado aqui embaixo dos meus vídeos de análise de hardware pra vocês passarem pra parte que vocês mais acharem interessantes. Mas antes aí, um anúncio da GVG Mall. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara. A maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI já vai abrir essa tela de ativação do Windows cola tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento desde criar a conta, escolher o produto que eu queria fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo já trabalho com eles há bastante tempo então pode levar a fé que eu recomendo um grande abraço e obrigado a GVG1 por patrocinar este vídeo E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Agora aqui, com Ray Tracing e DLSS, olha só, a gente saiu de 145 frames no Core 3 para 203, tá? Então, mesmo com Ray Tracing pesando muito, o DLSS Frame Generator aqui fez um trabalho maravilhoso, compensou todas as possíveis perdas do Ray Tracing, tá? Então, tipo assim, todas as metodologias que vocês vão ver aqui no canal, vocês vão ver que nós vamos ter uma metodologia com rasterização e uma com Ray Tracing mais DLSS, tá? A metodologia com Ray Tracing e DLSS vai ficar com mais frames, vocês vão ver depois, tá? Então, a Plague Tale aqui, com DLSS e Ray Tracing, deixa eu ver agora aqui Ratchet & Clank, deixa eu pegar o Ratchet & Clank aqui para vocês, nós temos 195 frames, 204 frames e 219 frames, notem que a 1% low no Ratchet & Clank é bem baixa essa mínima aqui que tem, porque ali naquelas trocas de tela, sabe? Quando carrega o gráfico ali e entra para uma outra dimensão, ali costuma dar uma quedinha de frames ali, o que é totalmente aceitável, né? Até é legal, até eu notei que ali é um benchmark muito bom para a gente fazer testes de SSDs no futuro, tá? Porque se tu tem um HD normal, aquele portal demora muito para abrir, tá? E aqui ficou tudo bem redondinho, ficou tudo bem bacaninha, né? Teve um pequeno scaling aqui de processador, mas vamos ver agora aqui o Ratchet & Clank, que ele, vamos ativar aqui com o DLSS mais Ray Tracing, tá? Então notem que, olha só a diferença de processadores, até 1% low subiu, e a diferença dos processadores se tornou praticamente, praticamente risível aqui, né, cara? Entrou até um Core 3, um Core 5 e um Core 7, aí novamente, a NVIDIA está zicando a venda de processadores mais topo de linha, né? O próximo jogo que eu quero mostrar para vocês é o Space Marine, tá? O Space Marine 2, esse jogo eu ia fazer com DLSS, galera, mas eu acho que porque o jogo está muito no lançamento agora, cara, com o DLSS ativo nesse jogo, ficou 3 a 4 frames a mais, tá? Eu nem vou perder meu tempo fazendo análise, tá? E até ali no começo, naquele benchmark que eu fiz, tem o movimento da capa do personagem, né? A capa do personagem tem uma certa textura, e quando eu ativei o DLSS eu notei certos artefatos naquela capa. Eu acho que eu já deletei as capturas de tela, mas se eu achar alguma captura de tela com o DLSS, eu vou mostrar para vocês, a capa do personagem ali não ficou legal com o DLSS ativo, vamos ver se no futuro eles vão fazer alguma mudança nisso, quem sabe a gente volte a mexer com o Space Marine 2, né? E aqui, um pequeno scaling entre 3 e 5, e entre o i5 e o i7 aqui, uma perda, um ganho de desempenho aqui relativamente pequeno para uma resolução tão baixa, né? O jogo realmente está bem pesado, mas o jogo realmente também está bem bonito, né? Vamos dar uma olhada agora no Spider-Man Remastered, tá? É um jogo aqui que deu um belo salto de desempenho de 112 para 130 e de 130 para 179 aqui no Core i7, e vocês podem ver que tem jogos que utilizam mais processadores, tem jogos que utilizam menos processadores. Vamos ver como é que ficou o Spider-Man aqui também, comparando aqui com o Frame Generator, tá? E com o DLSS, tá? De 112 a gente foi para 158 no Core i3, né? A 1% low subiu de todos os processadores, a diferença do i3 para o i5 deu uma diminuída, ainda ficou uma boa diferença entre o Core i5 e o Core i7. Lembrando que aqui está com Ray Tracing, né? Então o jogo fica muito mais legal, o reflexo dos prédios ali fica legal, já fiz análise disso no passado, e aqui também com o Frame Generator, tá? Então o Frame Generator realmente dá um boost gigantesco. Lembrando que eu já fiz análise aqui fazendo capturas de tela em 240 frames por segundo, tentando achar os frames ruins produzidos pelo Frame Generator ali, cara, mas realmente mesmo com placa gravando a 240 frames fica difícil de achar ali aqueles frames. Eles existem, mas são virtualmente imperceptíveis ali a olho nu, né? Eu com placa de captura fiquei ali procurando, já fiz vídeo sobre isso no passado, então o Spider-Man aqui também teve um belo ganho de performance. Olha só o Ghost of Tsushima, tá? Do Core i3 para o Core i5 pouquíssima diferença, e para o Core i7 ele deu uma diferença legal, 100, 110, 140, vamos ver o Ghost of Tsushima agora com o Frame Generator, 190, 207, 215, cara, o Ghost of Tsushima eu acho que é um dos jogos que mais dá scaling de performance, tá? A gente nota que ativando o DLSS, aqui lembrando que o Ghost of Tsushima ele não tem Ray Tracing, ele só tem o DLSS, então ele tem o gerador de frames, mas não tem nada para pesar, só ganha desempenho extra mesmo, sai do rasterização normal para rasterização com o Frame Generator, praticamente duplica os frames, né? Então realmente ficou bem legal, quanto que foi a 1% low? Aqui eu não prestei atenção, 101, 116, deixa eu voltar aqui para o Ghost of Tsushima, 71, 76 até 1% low, desafogou aqui com o Ghost of Tsushima com o DLSS, realmente ficou bem bacana aqui de fazer esse teste, e eu queria saber, né, se com o DLSS ainda ia ter aquele impacto de performance nos processadores, e não tem galera, será que no futuro quando todos os jogos tiver DLSS, né, ou o Frame Generator aí da NVIDIA, será que comprar Core i7 vai se tornar cada vez mais irrelevante? Não sei, vamos ver agora aqui, vamos ver agora aqui os testes aqui, as médias finais que ficaram, tá? Eu foquei aqui em Full HD, mas eu vou mostrar as médias para vocês também em Quad HD. Bom, vamos dar uma olhada aqui então agora nas médias finais de cada um desses processadores, tá? Já também com o custo por frame aqui nesse caso, tá? Lembrando que o custo por frame aqui no canal, nós fazemos um custo por frame um pouco diferente de certos canais aí, tá? A gente pega o valor do processador, o valor da placa de vídeo, o valor da placa-mãe e o valor da memória, e divide isso pela média de frames, tá? Então, esse valor aqui foi dividido, esses quatro itens, o valor do kit dividido pela média de frames, e ficou esse aqui o custo por frame, tá? Porque às vezes, no futuro, aí vocês vão ver os nossos testes, onde vai ter versões de placas-mães um pouco mais baratas para colocar esses processadores, e a gente vai conseguir reduzir um pouco mais esse custo por frame aqui nos vídeos em breve, tá? Vou fazer guias aí completos para vocês, né, de quais placas comprar para cada uma dessas configurações, tá? Então, vocês podem ver que aqui nós temos, tá? Eu coloquei os resultados aqui Full HD, tá? Full HD rasterização, e também coloquei aqueles jogos que tem apenas o DLSS, tá? Por exemplo, o Ghost of Tsushima, o Horizon Forbidden West, então, isso aqui é uma diferença de frames, tá? Já com o frame generator, tá? 212, 199, 179. Se a gente tirar os jogos que tem o DLSS, tá? Vamos ver a diferença, ali são 13 frames de diferença do Core 5 para o Core 7, vamos ver como vai ficar essa diferença. A gente tem uma diferença um pouco maior agora aqui, né, cara? Se a gente pegar os jogos apenas em rasterização pura, né, como vocês viram tanto nas capturas de tela aí, tanto quanto nos jogos ali que eu mostrei gráfico a gráfico para vocês, vocês podem ver que aqui em rasterização pura dá 20 frames de diferença, né? E se a gente adicionar os jogos com o DLSS, cai aqui um pouco o peso do processador, né? Então, bem interessante a gente ver que essa tecnologia tá tirando aí a possibilidade de gargalos no futuro. Será que o meu trabalho aqui tá ficando cada vez mais irrelevante? Já que eu faço guias de gargalo aqui pra vocês, será que a NVIDIA não tá me ferrando também? Vamos ver o que tá acontecendo mais aqui, que eu vou mostrar pra vocês aqui em outras resoluções também, tá? Vamos colocar aqui em outras resoluções e vamos ver como que ficou aqui o custo por frame. Lembrando que aqui o Core i5 ficou o melhor custo por frame, cara, mas ficou muito próximo todos eles. Obviamente eu não recomendo um Core i3 pra uma 4080, mas a gente vai ver também agora em outras resoluções como que ficou essa diferença de performance, tá? A gente tem agora aqui os resultados em Quad HD, tá? Tinha ficado 20 frames aqui do i3 pro i5, né? Tinha ficado um pouco mais de 20 frames aqui, já diminuiu pra praticamente menos de 10 e do i5 pro i7 praticamente menos de 10 frames também, tá? Mas eu também tenho a metodologia onde eu fiz aqui do Quad HD com Ray Tracing, né? Opa, aqui foi algum erro de digitação, tá? Aqui eu vou mudar, tá, pessoal? Mas se atenham a média, tá? De 192 frames pra 184, então com Ray Tracing e DLSS a diferença cai um pouquinho mais também, tá? Agora vamos partir aqui pro resultado em 4K. Aqui o resultado em 4K, vocês podem ver que em 4K temos menos frames, em 4K fica mais GPU Bound do que CPU Bound, no caso usa mais placa de vídeo do que processador, e a gente pode ver que uma 4080 Super fica um desempenho muito igual em 4K. Eu recomendo que você monte um Core i3 com uma 4080 Super pra jogar em 4K? Obviamente que não, né? Muitos dos resultados que eu coloco aqui, o pessoal fala assim, nossa, você está recomendando colocar um Core i3 com uma 4080 Super em 4K. Existe a possibilidade de você fazer isso? Existe a possibilidade de fazer isso. Eu recomendo que você faça isso? Não, não recomendo até porque realmente parece que não me faz muito sentido você gastar mais de 7 mil reais numa placa de vídeo e gastar mil pila num processador, né? Não me parece que fica um combo ali agradável, não apenas pra jogar em 4K, porque se for somente pra jogar a tua máquina é uma coisa, mas certamente você vai fazer algumas outras coisas aí também com a sua máquina, e aí o 4K apenas não vai ser tão interessante, tá? Então deixa eu mostrar pra vocês agora aqui o 4K, ficou praticamente a mesma coisa o 4K com Ray Tracing e DLSS, né? Vocês podem ver aqui que ficou um ou dois frames de diferença, né? E o melhor custo por frame ainda é o Core i3, né? O Core i3 ficou o melhor custo por frame aqui, porque novamente a gente pega processador, placa de vídeo, placa mãe e memórias dividido pela média. Como a média ficou praticamente igual em todos, né? O processador mais barato vai ter aqui um custo por frame mais interessante, mas obviamente não é o recomendado, tá? Bom, galera, eu gostei muito de fazer esses testes aqui pra vocês, cara. Lembrando que eu mostrei ali o jogo a jogo em Full HD, eu vou liberar o acesso a essa planilha muito em breve pra vocês aí de casa, tá? Muito em breve todos os membros founders aqui do canal vão ter acesso a esse novo banco de dados. Conforme eu for fazendo os testes, vocês já vão ir tendo os resultados lá antes dos vídeos, tá? E também vou liberar aí nos próximos dias diversos vídeos de capturas de tela somente para os membros aqui do canal. Isso pra todos os tiers. E o acesso a esse banco de dados aqui, onde vocês vão poder escolher resolução, escolher processador, escolher placa de vídeo, isso aqui vai ser liberado pra todos os membros founders edition, tá? Você pode virar membro founders aqui pelo YouTube pagando cerca... pagando 50 reais por mês, ou você pode virar membro founders lá pelo LivePix, onde o valor lá é 37 reais por mês. Assim você ajuda o meu trabalho aqui, cara, ajuda a gente a manter o nosso pescismo, dá uma moral pro meu trabalho e ainda tem acesso a todas essas informações. André, eu posso pegar essas informações pra criar conteúdo, criar vídeo, fazer algum tipo de coisa? Claro que pode, pode me questionar, pode, por favor, passar feedback, cara, ajudar aqui o nosso trabalho da forma que vocês acharem mais interessante, tá? Galera, eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui, eu podia ter passado pelas três resoluções, jogo por jogo, mas eu acho que isso ia ficar um vídeo um pouco cansativo. Cara, comentem aqui embaixo, você que olhou o vídeo até o final, cara, por favor, ajude a moldar aqui, a melhorar o nosso trabalho, com um comentário aqui embaixo, falando, olha, gostei disso, gostei daquilo, melhora isso, melhora aquilo, tira isso, coloca aquilo. Por favor, comentem aqui embaixo porque eu vou utilizar isso pra gente começar a fazer aí testes cada vez melhores, cada vez mais robustos aqui pra vocês aí de casa, tá? Muito obrigado a todos, nos próximos dias sai a análise de Ray Tracing versus de DLSS, se ainda vale a pena DDR4 contra DDR5, porque esses testes foram com DDR5, os testes com DDR4 ficaram como? Vai ver aí no próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês, eu vou indo nessa, valeu e até mais.